Olhar pra baixo, em vez de olhar pra cima, em vez de olhar pra um horizonte, a qual Deus tem reservado algo grande. Porque Deus não te chamou com visão de galinha nem de pinto, Deus te chamou com visão de águia, pra você contemplar o teu horizonte e você tem os quatro cantos pra conquistar, pra receber, pra alcançar tudo aquilo que trata você. Mas o incrédulo não. O incrédulo, pastorado, você pode estar falando, você está me preparando e é que nem tomei. Jesus tinha dito que iria voltar àquele lugar. E Pedro e os discípulos já viram, Maria também. E ele disse, eu não acredito. Ei, gente, eu não acredito. Eu só acredito se eu tocar na mão dele, ó. Se eu passar na mão dele, lembra, senhor? Se eu tocar na mão onde passou o gravo, eu acredito. Aí sim. Não, presbítero, se eu tocar a mão onde ele foi transpassado, e aí eu vou acreditar. O incrédulo é terrível, rapaz. Você pode estar pulando, saltitando, dando glória, aleluia, mas ele fica assim, ó. Que nem general. Não dá glória, não glorifica, não exalta, não bendiza. Por quê? Porque você deixou uma incredulidade tomar conta no seu coração. Deixou que o tempo ia se roubar a promessa que Deus dá na sua vida. Mas hoje Deus vai arrancar isso do seu peito e vai transformar você em uma nova ação. Não dá glória, não dá glória, não dá glória. Não dá glória. A fé é ouvir de fundamento das coisas, agora você não vê. Mas a certeza é. Glória a Deus. Porque a fé vem vendo, ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Só que as pessoas que se encontram um coração obstinado, insensível, duro, a mensagem bate e volta. A mensagem entra e não entra. Sabe por quê? O Senhor é de nem apocalipse aqueles que têm ouvido. Imagina, quem é que não tem ouvido? Quem é que não tem audição? Toda igreja, ela tem audição. Mas aqueles a qual ela tem, são aqueles que endurecem os seus ouvidos. Para não ouvir a mensagem. Para que não ouçam a voz de Deus. E venha brotar no seu coração. E venha trazer vida e paz para a transformação da sua geração. Ele está aqui em Deus hoje. Ele está arrancando. Ele está arrancando. Ele está tirando os empecilhos. Endurecendo a sua vida. E venha, meu Deus, está tomando tudo sob você. No meu escudo, desligindo o poder. E no meu palá, no meu diabo, no tema do meu salário, é por você. É que você está todo fingido. Você está todo tal gigante e clamado, renovado. Na unção do eterno, do povo poderoso. Do leão da vida e do jubá. Ah, meu Deus, amada, amada, levanta essas mãos, querido. Do leão de acervou, orada. Eu não tenho gatinho Eu não tenho gatinho Eu não ando com gatinho Eu ando com ela Eu não ando com gatinho Passa por uma luta E ela vem logo com a rapiga as pernas Eu disse, misérico, mas vou me esconder aqui embaixo Vou me esconder aqui Por quê? Porque o teu Deus é o dono do ouro e da prata O teu Deus é o dono Dos todas as coisas Ele é o Deus do impossível É o Deus de maravilha, é o Deus do sobrenatural É o Deus que tem todas as mãos As chaves de Davi É o que abre e ele fecha É o que fecha e ele abre E operando ele Ele vai impedir Aleluia Que aquela situação Você olha Ai meu Deus Eu preciso me esconder Ai meu Deus Eu preciso convocar Toda a igreja Para orar por mim Em série Góia Essa situação Deve me matar Que coisa que uma parte Você não vai morrer Você não vai morrer O que é que a gente chegou aqui É me garante 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 Na sua vida Aleluia Aleluia Aquela mulher Eu vou terminar por aqui Porque Se eu for pregar tudo Não vai dar para terminar hoje Aquela mulher Entregou A sua honra E quando nós entregamos A honra Que é merecido a Jesus Deus tem que se alegre Só Que o motivo Até o momento Não foi aquilo Ela poderia Ter entregado isso E acabado Estava tudo bem Só Que ela disse Até um pouco Para uma pessoa Com o coração Quebrantado Que adora o Senhor Ela adora o Senhor Com tudo que ela tem E aquela mulher Pegou um vaso De A Lavar Um vaso de Lavar Não era um vaso de barro Não era um vaso de madeira Não era um vaso de cobre Nem de metal Nem de ouro Nem de pau Nem de pedra Era um vaso De alabastro Por que Vaso de alabastro? O alabastro Era uma pedra preciosa Constituída Nas regiões do Nilo Uma pedra caríssima Esta pedra Era tão cara Que era O valor De um salário De um funcionário Durante Um ano Ouça bem Não era um mês Não era Três meses Noventa dias Não era Três meses Cinco Oventa dias Era um ano Doze meses Do canal E o judaico Um ano Que a pessoa Tinha que juntar Para constituir E ter um vaso De alabastro Agora Que serve Aquela mulher Pega aquele vaso De alabastro Que nos diz Que era uma pedra Um mármore precioso Um mármore branco Translúcido Fino Fino Genuíno Pega aquele vaso Que possuía Uma entrada Poderia ela Destampar Tirar E despejar Mas diz a Bíblia Que ela não fez isso Que ela não pegou E destampou Diz-nos a palavra Que ela pegou Daquele vaso E quebrou Os pés Que Jesus Observe Que adoração Daquela mulher Que loucura Aquela mulher Que estava fazendo Tudo o que ela conseguiu Tudo o que ela conquistou Durante Dezentos e sessenta e cinco dias Ela estava pegando Entregando Tudo aos pés De Jesus Querido Aquilo que ela estava fazendo Era o seu tudo Ei Muitas das vezes Deus tem de procurar Meu querido E você Seu verdadeiro Adorador Tenha adorado Ao Senhor Teu Deus Com corpo Com alma E com espírito Mas Deus Ele atingiu Para você E adora Com todas as suas forças E adora Com todo o seu coração E adora Com todo o seu entendimento E adora Com toda a sua emoção Com toda a sua subconsciente Eu quero a tua alma É minha filha Eu quero operar a sua vida De uma forma Que as pessoas Aí fora Venham ver Eu sou Deus Que é tudo pode Tudo é Tudo pode Derrama A sua vida Eu não quero Adoração limitada Eu não quero Adoração Pela metade Eu quero Adoração única Entenda E quando você Me entregar Tudo isto Eu vou derramar Na sua vida O sobrenatural Eu vou me sentar O sobrenatural Só se você Até a gente me recebe Só se você Até a gente me recebe Levante as suas mãos E quando você Até a gente nosudou Uh! Sim! Vam! Eu vou many A mãe Deis O Espírito de Deus está vivo, está vivo, está vivo. Adora, a mão dá cantar, a mão dá saída, a mão dá saída, faça ord Adore, 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 adore porque Deus está derrubando o sobrenatural sobre você. Glória a Deus, aleluia, 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 glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você está sentindo seu coração lendo? Anabásia, você está sentindo seu coração diferente? Anabásia, você está sentindo a presença dele? Anabásia, Deus está restituindo as todas aqui hoje. Minha vida está mal com a luz, os talentos tinham sido enterrados. Você não profetizava, hoje você não profeta muito mais. Eita, meu Deus, você tinha uma palavra que falava as minhas estranhas. Então você vai voltar a falar variedades de linguagem. Eita, meu Deus, as visões tinham sido sensato e hoje Deus abre o universal para você convincular a beleza do pé nos céus. Recebe, recebe as revelações do céu. Deus está restituindo, porque a glória da última casa será maior, será maior, será maior do que a menina. Se você acredita nisso, ponha no teu peito, bate, bate, bate. E diga sim, a coração está dentro de mim. E eu vou entregar o melhor para o meu Deus. E para a banda, olha lá. Onde estão os gêmeos do Espírito Santo? Onde estão os gêmeos do Espírito Santo? Que adora, que não precisa de instrumentos. Que adora a beleza da sua santidade. E diz que Ele é lindo. Que Ele é o contato. Que Ele é todo poderoso. Que Ele é país da vida. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é o alto, Ele é o ômega. Ele é o primordial e do grito das mortas. Ele é o deano, está vivo de estudar. Ele é o espagadão da cabeça da serpente. Ele está aqui, na grande volta de Cristo. Está nascendo a unidade que brinda. Eita! Vamos ver, olha! Olha o que é o mar aqui! A Bíblia diz que a multidão se indignou. Por quê? Quando falamos de entregar o nosso melhor, a multidão se indigna. Por quê? Quando falamos de entregar o nosso melhor para Deus. Você, que tem deixado de andar com vestes sensuais, tem andado na beleza que o Senhor quer com você, como alguma saia composta, como algum coque no cabelo, tem tirado as belezas e coisas do mundo para agradar o seu mestre e a multidão morar para você. E que está aqui esse desperdício? Para que é isso? Olha, irmã, está feia. Está feia coisa nenhuma, moça. Está feia coisa nenhuma, senhora. Você é a linda de Jesus. Você é a vizêna do morreiro. Você é a linda de Jesus Cristo. O diabo quer arrumar essa essência? Você é a vizêna do morreiro. Você é a vizêna do morreiro. Você é a vizêna do morreiro. Mas você não vai deixar. Porque foi o Senhor que o Deus que te deu. Foi o Senhor que o Deus que te escolheu. Foi o Senhor que o Deus que te chamou. Sabe a minha frase? Quando eles vêm e você está adorando com tudo que você tem, eles começam a colocar na parede e começam a dizer vamos agora acabar com ele, vamos acabar com ela. Eita, meu Deus, minha obra também sobre a sua vida. A lua em negra toma em volta de você e você se encontra oprimido. Você se acha que está sozinho lá embaixo. Mas você não está sozinho. Deus não te deixa só. É linda que a figueira não floresça. E não haja fruto na videira. E não haja fruto no abídio. Toda vida eu me alegrarei. Eu me alegrarei. O Deus da minha salvação. Eita, meu Deus do céu. Eu adoro a sâmbula. A sua alegria. Mas está nele. Mas está nele. Mas em conta nele. Ele vem assim. E começa a descer. O nosso mundo de vida é arte. Ele começa a descer. A nossa nossa natureza é natural. Ele começa a descer. Como azeite, quente. Azeite, a fonte não está aqui. Azeite, azeite, azeite. Azeite, azeite, azeite. Azeite, azeite, azeite. De alabastos. Vasos lindos. Vasos preciosos. Vasos que passaram por frutas. Passaram na cornalha. Quem sabe como neste vaso Deus te quebrou todinho. Te amassou. Te refesizou todo. E aí você está passando pelo processo e Deus está refazendo. Refazendo o vaso. Refazendo a sua vida. Refazendo os mistérios. Refazendo uma nova função. Refazendo uma nova caminhada. Refazendo projetos. Você está na mão de Deus. E não importa se você se quebrar. Nada um moleiro. Porque Deus te faz de novo. Não adianta se você se quebrar. Nada um moleiro. Porque Deus te faz o vaso melhor. Nas mãos dele. Só que. Quando os vasos são pegos para Deus. Deus não dá pouquinho não. Deus não dá metade não. Não dá regrado. Sabe por quê? Ele dá uma medida boa. Recalcada. Recalcada. Sacudida. E desbordada. O ladrão dele vem para quê? Roubar. Matar. Destruir. Mas Jesus vem para quê? Da vida. E vida com abundância. Olha que mais graça, meu filho. É a vida com abundância. Não é a vida pequena. É vida. E vida com abundância. Isso. Vida com abundância. Glória a Deus. E sabe o que ele faz com esse que ele dá vida com abundância? Eu procurei em todos os evangelhos. Procurei no Velho Testamento. Nos 66 livros da Bíblia. Procurei nos livros teológicos. Procurei nos cartológicos. Procurei em tudo. Mas só achei aquilo. Eu só encontrei aqui no Novo Testamento. Só encontrei aqui Jesus se referindo no versículo 9. Quando ele olha para aquela mulher. Eu estou pregando. Não desfavorecendo os homens que são pouco. Mas para as mulheres que estão em grande quantidade. Porque Deus não mora a sexo. Deus está olhando o seu caráter. Deus tem orado aqui. E começou a dizer. Em verdade. Em verdade. Eu te digo. Que todas as partes do mundo. Aonde for pregado. Este evangelho. Vai ter que ser contado. O que esta mulher fez. Para lembrar a sua memória. Eita. O que está acontecendo aqui. Deus já está tirando ela. Para colocar nos lugares de exaltação. Deus está tirando nos lugares escondidos. Para colocar no lugar de destaque. Você não está entendendo. Deus já está tirando você da prova. Da escassez. Da luta. Para se fazer você viver na bênção. Da prosperidade. Da abundância. Do espírito. Que Deus que tem sobre a sua vida. Tu não acredita nisso. Essa é a vida ali. Essa é a vida ali. Essa é a minha filha. Essa é a minha filha. Amém. 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 Homem segundo o meu coração Onde estão os tabi de Deus? Onde eu estou? O tabi de Deus A terra reestou-lhe-se-nabem A palavra do assaliente A palavra da palavra Deus vai deixar o salão Ação, ação, ação Marquem, marquem para a terra Porque Deus vai te enser Enchim, enchim, enchim Enchim, enchim, enchim Enchim, enchim, enchim Compa no fogo, no fogo, no fogo No fogo Música 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 Música